Fala galera, e aí? Beleza? Aqui é o Dre e tô na área. E aí pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Galera, hoje eu vou estar mostrando pra vocês um novo código, tá? Vou estar mostrando pra vocês aí mais um códigozinho aí brabo demais. E, bom, já quero avisar um negócio aqui pra vocês, tá? Tá rolando o giveaway de 150 dólares no jogo, tá? Já vai acabar, tá? Vai só até o dia 25 de outubro. Então, ocorre que tem poucas pessoas lá, então a chance de você ganhar é alta, tá? 150 dólares dá quase 800 reais, serão 6 vencedores, tá? Cada um vai ganhar 25 dólares pra gastar no Sensei lá e tal, né? E é muito simples, tá? Tem um link aí na descrição de um vídeo que vai te explicar tudo certinho, tá? Então assiste lá o vídeo e segue o passo a passo que a sorte esteja com você, tá bom? E também não esquece, galera, que... Não, depois eu faço, depois eu faço a recarga, tá? Eu vou ensinar vocês aqui, vou fazer a recarga aqui mais barato que no jogo, tá? Então, vamos lá pro código, tá? Então não esquece de estar inscrito no canal, tá? Se não tiver inscrito, se inscreve aí, cara, me ajuda aí. A gente tá querendo bater 40 mil inscritos, tá? Então me ajuda a alcançar essa meta aí. Vamos lá. Futura estrela. Né? Definições. A gente vem aqui em código de resgate. E aqui eu vou colocar o código, tá? O código é esse aqui. É um código muito top. Tá? É um código muito top mesmo. E eu botei o aplicativo errado pra gravar. Droga. Era esse aqui. Ah, eu vou ter que tirar, né? Vou ter que editar o vídeo. Então vamos lá. Esse aqui é o código. E olha o prêmio, galera, tá? Duas invocações, 258 diamantes e 60 fragmentos. Ou seja, um personagem. Vamos lá ver o que vai vir pra gente nesse personagem aqui. E veio o Jemian. Ótimo. Uma comida. Tá? Então vamos lá agora fazer a recarga mais barata aí, tá? Não sai do vídeo. Ó. Tá? Olha, por exemplo aqui. Se eu quiser fazer a recarga de 274, tá? Eu espero que apareça no vídeo, tá? Tá aqui, 274. Com esse esquema, né? Ela vai sair por... Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. 262. Tá? Ela vai sair por 262. E eu ainda vou receber de volta 39,32 reais. Ou seja, ela vai sair aí por 223. É, por 223. Eu não sei se tá aparecendo aí pra vocês. Tá? Eu espero que esteja. E aí, por exemplo, essa outra recarga aqui, de 540 reais. Ela sairia a... Ela sairia a 524 reais. E eu receberia de volta 79 reais, né? Ou seja, ela teria 25 de desconto. Mais 78 de bônus. Mais de 100 reais aí de desconto, galera. Tá? Esse bônus que você recebe, você pode gastar de volta no jogo. Tá? 70 reais aí. Então, vai dar pra você fazer praticamente uma recarga. Você faz uma recarga de 6.480 e automaticamente ganha praticamente uma de 980, galera. Né? Então, é muito bom. Muito bom mesmo. Eu vou fazer aqui a recarga mínima, tá? Porque eu não gosto muito. Ah, não. Mas eu vou fazer aqui. Eu vou fazer comprando aqui. Cadê aqui? É... Essa aqui. Provavelmente, o aplicativo, ele não vai deixar gravar tudo, né? Então, vai ficar uma tela preta aí em algumas partes. Por exemplo, a parte que eu coloco meu cartão e tal, tudinho, né? Então, eu vou colocar aqui. Mas vai aparecer aqui a... Ah, eu acho que isso aqui não aparece, né? Porque já tá pedindo pra mim colocar o meu CVC, CVV. Né? Vou colocar aqui. Já foi pronto. Recebi 0,77 centavos. Né? Na minha recarga. E aqui está a recarga, tá? Ali está o símbolo lá do... Foi gasto. A recarga foi feita. Aqui, ó. Como vocês podem ver, ó. A recarga foi de ontem, eu fiz recarga ontem e não contou. Não, tá. Já falei, já terminei isso. Prontinho. Ó. Três invocações. Tô com cinco aqui. É, deu pra gente brincar. Tô com dezesseis aqui. Eu tenho mais três, né? Não. É aqui, quatro. Ó. É. Daqui a pouco dá pra gente fazer mais um. Não, bora fazer agora esse mais um. Preciso de... Não, preciso de quatro não. Preciso de menos. Vai que esse venha um melhorzinho. Pronto. Nem precisa mais. Vinte e três. É isso aqui. Pronto. Ah. Não sei se foi tão ruim assim. Tá aqui ela. O outro foi o Jamie, né? O Jamie é do... De vento. É, então é isso, galera. Tá? Muito obrigado pra vocês que assistiram o vídeo até aqui. E não se esquece de se inscrever no canal. Deixar aquele like. Lembrando que a palavra-chave desse vídeo é... Atena. Atena. A-T-E-N-A. Tá? Sem o... Sem o H. Tá? Desse jeito aqui que tá escrito. Beleza? Então é isso. E até a próxima. Tchau!